Nesse vídeo eu vou te falar aqui, te mostrar qual é o proxy que eu tô utilizando, como você consegue adquirir, o que que você precisa se atentar na hora de adquirir o seu proxy aí pra utilizar nos seus alunos. Mas antes de mais nada, se você não entende o que que é proxy, pra que ele serve, o proxy nada mais é do que uma forma de identificação da nossa internet. Como assim, Ana? Quando a gente começa a anunciar, nós utilizamos, por exemplo, o Wi-Fi, né? É comum que a gente utilize o Wi-Fi da nossa casa e anunciamos ali, entramos no nosso perfil, se você tem mais de um perfil, entra dentro do seu gerenciador de anúncio e aí, consequentemente, o Facebook consegue identificar que aquele gerenciador, que aquele perfil é seu por conta do IP da internet. Existem algumas formas que o Facebook consegue te identificar e uma delas é com o IP da internet. Pra que que serve o proxy? Quando você utiliza o proxy, você não precisa ter várias internets, por exemplo, na sua casa. O proxy já tem esse papel de ter uma codificação diferente e também um pouco melhor do que a 4G, que exerce essa mesma função, né? De mudar ali essa codificação do IP. O proxy também você consegue colocar uma localização fixa. E aí, qual que é a diferença da localização fixa do proxy pra 4G? Por exemplo, se eu tô aqui em Florianópolis, utilizando a minha 4G, toda vez que eu acesso um perfil diferente, eu vou lá, desligo o meu 4G, ligo novamente, ele vai me gerar uma nova codificação. Beleza, mas se por um acaso eu costumo acessar aqui em Florianópolis e vou mudar, por exemplo, pra um outro estado que não seja o de Santa Catarina, né? Vou viajar ou por qualquer outro motivo, acesso de outro estado, por exemplo, ou até mesmo outro país, o Facebook vai identificar que estamos em outra localização e, consequentemente, é muito provável que você tome um bloqueio por atividade em comum. Então, o proxy, ele também ajuda nesse sentido, né? Então, com a localização fixa, independente de onde você está acessando. Beleza? Então, é uma das formas que a gente normalmente utiliza pra que o Facebook não identifique que somos nós os donos de vários perfis. Quando a gente começa a anunciar, seja você está anunciando aí como afiliado ou gestor de tráfego, enfim, é comum que a gente tenha que se preparar com uma contingência, tenha que ter outros perfis na nossa esteira, né? Pra se caso acontecer alguma coisa, a gente não ficasse em a nossa estrutura de anúncio. Então, é importante que a gente identifique, né, e entenda quais são os pilares fundamentais dentro dessa contingência, que eu venho falando sempre, que é ter uma boa ferramenta, né, de anti-detect. Que no meu caso aqui, eu super indico o anti-dolphin, né? Se você ainda não utiliza o link, tá aqui abaixo pra você baixar, utilizar ele de forma gratuita. Caso você precise de mais de 10 perfis, pode usar o meu cupom de desconto, que também tá aqui embaixo, pra você utilizar os planos aí do anti-dolphin. E, consequentemente, ele vai camuflar os dados da sua máquina. Então, é parecido o processo com a camuflagem do IP, porém, é da sua máquina. Então, a mesma forma, se você, no caso, acessa vários perfis dentro do mesmo notebook, dentro do mesmo computador, o Facebook vai conseguir identificar. Então, às vezes, você toma um bloqueio no perfil 1, tá? Eu vou trazer esse só exemplo, o nome do perfil, só pra você conseguir entender melhor. Então, você tem o perfil 1 e o perfil 2. E aí, você tá acessando o perfil 1, você vai lá, acessa o perfil 2 do mesmo notebook, sem utilizar o anti-detect, anti-dolphin. E aí, consequentemente, acontece alguma coisa, você toma um bloqueio ali no perfil 1. O Facebook já consegue identificar que o perfil 2 também é seu. E, às vezes, ele não cai no mesmo momento, mas, um pouquinho mais pra frente, ele fica marcado. E aí, o Facebook vem e bloqueia o seu segundo perfil. Imagina você com vários perfis e o Facebook identificando que eles são todos seus. E, por conta de um, ele acaba punindo todos os outros, tá? Então, é super importante que você utilize aí uma ferramenta anti-detect. E também, utilize, no mínimo, a sua 4G ou, então, se possível, o Proxy. Já expliquei o que eu precisava explicar. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários. Agora, eu vou te mostrar como você consegue adquirir esse Proxy pra estar utilizando aí na sua estrutura. Então, aqui, já no Proxy Ads, tá? E essa ferramenta aqui é esse fornecedor que eu estou utilizando no momento. Você faz o seu cadastro, tá? Com o e-mail e uma senha normal. Eu vou entrar aqui no meu rapidinho. Beleza, entrei aqui. A gente consegue verificar algumas informações, tá? Tem algumas perguntas e respostas aqui que vocês podem estar verificando. E aí, a gente tem as duas formas aqui. O Proxy IPv6 e o Proxy IPv4. Você não precisa entender muito a fundo sobre essas nomenclaturas, mas é importante que você entenda que o IPv4, até onde eu sei, muitos sites utilizam dele. Por exemplo, se você for utilizar pra anunciar no TikTok, por exemplo, é importante que você utilize, por exemplo, o IPv4. Por isso que a ferramenta já identifica aqui e já mostra pra você que se você for utilizar pra essa ferramenta, é importante você comprar esse Proxy, tá? Porque é uma versão, digamos assim, e existem alguns sites que não se adaptaram, não atualizaram pra estar utilizando o Proxy IPv6. Só uma informação a mais. Agora, se você utiliza pro Facebook Ads ou pro Google Ads, aí eu aconselho você a estar utilizando aqui o Proxy IPv6. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em comprar Proxy, aí ele já vai me dar qual é o tipo do Proxy que eu desejo. Então, reforçando aqui o que eu acabei de explicar, eu vou escolher aqui pro Facebook. Então, ele vai me trazer aqui a opção do IPv6 aqui em cima, ó. E aí, aqui, existem alguns planos que quanto mais Proxy você adquirir, mais barato fica, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, se eu vou subindo a quantidade de Proxy, ele vai diminuindo o valor do IP mensal lá embaixo, ó. Já estamos em 18, tá? Posso vir nessa barrinha aqui, ó, também ele vai mais rápido, ó. 15 por mês, 200 já passa pra 14 por mês, e assim vai até a gente chegar em 500 Proxys e 10 reais por Proxy aqui mensal. Beleza? Só pra você entender. Ah, Ana, eu já vi as pessoas perguntarem, né? É interessante utilizar esse Proxy pra quantos perfis, por exemplo? Eu indico, tá, justamente pra fins de contingência, que você utilize um Proxy pra um perfil. Eu vou trazer um vídeo aqui, provavelmente vai ser o próximo vídeo do canal, mostrando certinho como você faz isso dentro do Anti-Dolphin. E aí, vou reforçar essa informação de você colocar um Proxy por usuário. E cada usuário, como eu sempre reforço, utiliza somente um gerenciador, né? Um perfil de Facebook, tá? Pra justamente não ter esse cruzamento. Outra questão aqui da Proxy Ads que eu gostei deles é que, na verdade, eles estão atentos a esses Proxys e, no caso, são únicos, digamos assim. Então, o que acontece às vezes é esses fornecedores não ficarem em cima, não verificarem essa questão. E aí, outras pessoas acabam queimando o IP e acaba que fica lá na lista negra, digamos assim, esse tipo de IP e, rodando, acaba indo pra outra pessoa, tá? Pelo que eu entendi, eles fazem diferente. Então, é mais um ponto positivo aí pra gente testar a Proxy Ads. Eu vou fazer aqui o exemplo de um Proxy, tá? Pra vocês verem como é que funciona aqui o pagamento. Então, a gente vem avançar. Eu vou borrar aqui os meus dados, tá? Mas aqui vocês vão colocar o nome completo, o CPF, o WhatsApp, o e-mail, o seu endereço, tá? Seleciona a sua cidade aqui também pra preencher o cadastro e coloca em salvar. Depois de fazer isso, ele vai te dar as opções aqui. Você consegue fazer em cartão de crédito, pagamento com Pix e Bolê. Lembrando que esse pagamento é mensal. Então, esse Proxy, você vai utilizando ele e, mensalmente, você vai pagar esse valor pra continuar utilizando ele também. E aqui, no caso, eles têm a proteção antifraude do cartão, tá? Então, eles pedem pra entrar aqui pelo WhatsApp pra liberar aqui o cartão e aí conseguir fazer o pagamento através de cartão, tá? Eu vou colocar aqui Pix e vou gerar o Pix aqui pra fazer o pagamento. Ele diz que a aprovação é imediata. Então, eu vou copiar aqui esse código, tá? Vou copiar aqui pra eu conseguir aqui pagar, tá? Através do Pix. Ok? Já realizei aqui o pagamento através do Pix. Vamos dar uma atualizada aqui na tela pra ver se ele muda em alguma coisa aqui. Deixa eu vir aqui no início. Ele pode levar alguns minutinhos aqui pra aparecer, tá? Como eu fiz o pagamento através do Pix aqui, ele pode demorar alguns minutinhos. Vamos aguardar aqui. Então, pronto. Levou alguns minutinhos, mas já apareceu aqui pra mim, ó. Ele já tem aqui o IP de entrada, a porta. Eu vou borrar aqui embaixo, óbvio, mas tem a entrega e o vencimento. O status dele também. E eu posso atribuir o perfil por aqui também. Então, é dessa forma que aparece. Eu posso colocar aqui também o meu anti-detect. E, consequentemente, eu consigo copiar aqui o meu proxy lá pra dentro do anti-dolphin. Então, é isso que você precisa fazer, tá? E aí, você verifica a quantidade que você precisa de proxy, como eu mostrei aqui na tela pra vocês. Eu fiz aqui somente de um pra vocês verificarem qual é o procedimento. Às vezes, as pessoas ficam em dúvida, né? De como é e como aparece. E qual que precisa ser adquirido. E aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês instalando ele dentro do anti-dolphin, tá? Porque demora um pouquinho pra ele ativar. Às vezes, até uma meia hora. Então, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou colocar aqui no próximo vídeo. Então, já acompanha aqui o canal. Se inscreve pra ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu faço aqui pra te ajudar. Beleza? Tchau!